Oi gente, tudo bom? Hoje é a vez de Halo, a série de ficção científica raiz da Paramount Plus. Ela é baseada no jogo com o mesmo nome, hein? Conhece? Não conhece? Precisa jogar pra entender? É boa? Vale a pena? Eu já conto tudo pra vocês, mas enquanto isso, se inscreve, marca o sininho, dá um like que é muito importante e compartilha pros amigos antes de providio. Moram pro vídeo! A série é baseada no jogo Halo, que foi criado em 2001, é de muito sucesso, é do Xbox, tá? Ele é jogado na primeira pessoa, isso quer dizer o quê? Parece que você tá dentro do jogo, parece que você tá segurando a arma e matando os bichões lá. É mais ou menos isso. Ah, então você vai falar, eu preciso jogar. Não, preciso entender? Não, você não precisa jogar nem entender pra gostar da série. Eu nunca joguei Halo, eu só tinha visto as capas famosas do capacete 117, isso eu tinha referência, mas eu nunca tinha jogado. E eu curti muito a série. Ela é baseada no universo do jogo, mas a produção não segue fielmente. E o que que é a trama? Vamos lá, ela se passa no século 26, onde a raça humana é liderada por um governo unitário, totalitário, chamado UNSC. E estamos travando uma guerra com alienígenas conhecidos como Covenants, que são os bichões de tudo quanto é tamanho, fortíssimos, extremamente bélicos, sangrentos, que quer o que é acabar com a gente de tudo quanto é jeito. Enquanto a partir do governo humano cria super soldados chamado Espartans ou Espartanos, lembra 300 de Esparta? O que eles são? São crianças modificadas desde pequenininhos pra se tornarem extremamente fortes, rápidos, inteligentes, estratégicos e por aí vai. Então qual que é a meta, qual é a missão desses soldados? Eles seguem ordens rigorosamente. Mata, mata, degola, degola, captura, captura. Eles não têm questionamento, por quê? Porque eles não têm emoções, tá? Eles não têm medo, eles não têm raiva, eles só seguem ordens. Em contrapartida, eles não sentem mais nada, então eles não sentem amor, não sentem aflição, não têm ansiedade, para pra pensar por aí. Os super soldados Espartans são feitos para serem máquinas de matar. E em meio a essa guerra, nós vamos conhecer o Master Chief, o Espartan mais fodão de todos. Logo no primeiro episódio, a gente já vai entender por que os Espartans são tão letais, é pancadaria das boas com qualidade. Gente, eu vou ter que falar um pouquinho, vou dar um spoiler, para você poder entender e curtir para assistir a série, porque vale a pena. Ainda no primeiro episódio, o Master Chief, o John117, entra em uma caverna e encontra um artefato mágico. E o que o Tongo faz? Me bota a mão no artefato, pá! Que ele fica paralisado, enquanto o seu cérebro é... Cérebro! Seu cérebro é inundado por imagens e memórias confusas. E o que acontece? Ele sente algo, e isso é inusitado para um Espartan. E com esse toque, o Master Chief vai criar uma conexão com esse artefato. Óbvio que o artefato é levado para a central do UNSC, o governo, e lá nós vamos conhecer vários personagens. Entre eles, a doutora Catherine Halsey, que é interpretada pela atriz Natasha Macaroni, de Californication. É uma cientista extremamente inteligente e manipuladora. Ela irá criar Cortana, uma inteligência artificial, que será conectada literalmente no Master Chief, no John117, e eles terão uma ligação muito interessante. Quando começa o primeiro episódio, você fica querendo saber quem é o Master Chief, quem é o John117 o tempo todo. E BUM! Quando ele tira o capacete, os fãs ficaram horrorizados. Sabe por quê? Porque em 21 anos de jogo de Halo, o John117 nunca tirou o capacete. Eu entendo por que a produção tirou o capacete do cara. Porque nós precisamos criar conexão com o John117. Nós não jogamos. Quem não é fã do jogo, a série não foi feita só para fã do jogo. Ele foi feito para o mundo inteiro. Então a gente precisa olhar para o John e sentir tudo o que o John117 está sentindo. Quando ele fica confuso, quando ele fica com raiva, quando ele sente amor, quando ele sente ódio, entendeu? Quando ele se sente traído. A gente tem que entender tudo isso e a gente só consegue entender tudo isso pela voz e pelos olhos. E é muito importante. Se ele tivesse o capacete, não ia conseguir ter essa conexão com ele. A produção podia ter caprichado mais. Não precisava ter tirado o capacete de um simples movimento. tinha que ser um negócio importantíssimo. Assim, ter feito uma... Tipo, agora vai revelar a cara do John117 para a gente. Queria ficar sabendo se segurasse até o final do primeiro episódio. Eu não sei. Eu entendi ambos os lados e eu prefiro ter tirado o capacete, que eu gostei muito da série. O ator Pablo Schreiber dá vida ao John117 com maestria. Ele está perfeito no papel. O elenco todo é bom, não tem ninguém ruim. Tem alguns personagens, né, que não são muito aproveitados. A gente não sabe a que veio, mas quem sabe na segunda temporada. Falando em segunda temporada, ela já foi renovada. Antes mesmo de ser exibida na plataforma, ela já tinha sido renovada. Hoje é o maior sucesso de visualizações da plataforma Paramount+. Agora você está esperando o quê? Marca lá na sua lista. Tem nave espacial, super soldados, laser, tchum, 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 tchum. Tem artefatos mágicos, aliens sanguinários, hum, mais o que corrupção, traição, amor. Tem de tudo nessa série. Ela é feita com muita, mas muita qualidade. Então, marca lá. Você vai maratonar super fácil. São só nove episódios. Antes de eu ir, se inscreve, dá um like, marca o sininho e compartilha pra quem você quiser. Até o próximo vídeo. Tchum, tchum. Tchum.